Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, vamos falar sobre os incêndios em áreas de vegetação aqui na cidade, recebendo um representante do Corpo de Bombeiros. A corporação registrou esse ano mais de 1.600 ocorrências dessa natureza. E com as queimadas afetando a qualidade do ar, vamos falar também das recomendações do governo do estado para a saúde da população. O Panorama TVC aborda ainda os efeitos da estiagem na captação e abastecimento de água no município. Se o período de seca continuar, Rio Preto pode enfrentar racionamento. Mas antes de tudo isso, você confere as notícias do Legislativo. E começamos com os projetos que foram protocolados nos últimos dias na Câmara de Rio Preto. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na diretoria legislativa projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o rali da independência. Outro projeto de lei de autoria do Executivo desafeta parte de imóvel do seu uso originário para a finalidade de área institucional. No local que fica no Jardim São Marcos, será construído o canil da Guarda Civil Municipal. Nesta semana, também foram protocoladas 95 indicações, 6 moções e 17 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 6 projetos durante a 34ª Sessão Ordinária deste ano. Confira as propostas que receberam aval dos parlamentares. Confira o resultado das votações da 34ª Sessão Ordinária realizada no dia 10 de setembro na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei que autoriza a entrada de animais de estimação de pequeno e médio porte em hospitais para visita de pacientes internados. A proposta destaca que o ingresso dos animais vai depender de autorização e das normas de cada unidade hospitalar. Também em primeira discussão recebeu parecer favorável o projeto que dispõe sobre o treinamento de guardas municipais para atendimento às urgências relacionadas a problemas cardiovasculares e paradas cardíacas. A proposta prevê ainda que viaturas da corporação sejam equipadas com desfibriladores. A pauta da 34ª Sessão trazia ainda três projetos de autoria do Poder Executivo. Todos foram aprovados. Em segunda discussão, foi aprovada a matéria que desafeta o uso de móvel institucional no conjunto Kaique, Guiomara, Sade e Kalil, para posterior alienação. Já em primeira discussão, foi aprovado o projeto que desafeta imóvel e autoriza doação diária à Fazenda Pública do Estado. O imóvel fica na Avenida dos Estudantes, faz divisa com o aeroporto e é usado atualmente como estacionamento. Também na legalidade, os vereadores acataram a proposta que amplia a forma como os recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico poderão ser utilizados nos equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Com isso, o recurso poderá ser empregado também em serviços de manutenção, limpeza, zeladoria e segurança desses equipamentos. Os vereadores aprovaram ainda, em primeira discussão, o projeto de resolução de autoria da mesa diretora da Câmara. A matéria revoga resolução interna que estabelece limite de consumo mensal para uso de telefone nos gabinetes dos vereadores. A alteração foi proposta, já que o contrato atual com a empresa de telefonia prevê ligações de telefone fixo ilimitadas. A proposta que proíbe que animais sejam mantidos acorrentados no município teve a análise prejudicada, já que o autor da matéria estava ausente na hora da votação. O projeto volta a pauta em sessão futura. As propostas aprovadas em primeiro turno voltam à ordem do dia, em breve, para serem analisadas quanto ao mérito. Já o projeto de lei aprovado em segundo turno segue para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de Rio Preto, você encontra no site do Legislativo. Acesse riopreto.sp.leg.br A Câmara de São José do Rio Preto realizou sessão solene para homenagear integrantes das Forças de Segurança Pública. Veja como foi. A Câmara de Rio Preto realizou sessão solene em homenagem aos componentes das Forças de Segurança Pública com outorga de Medalha Rio Pretense do Mérito em Segurança Pública. A sessão foi presidida pelo vereador Jean Charles Serbeto, autor do projeto que cria a homenagem. O prefeito Edinho Araújo e representantes das Polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal fizeram parte da mesa de autoridades. Doze oficiais, entre eles uma mulher, receberam medalhas e certificados durante a sessão, que teve participação dos agentes das polícias e da guarda e dos familiares dos homenageados. O prédio da Câmara de Rio Preto está passando por reforma. O Legislativo iniciou as adequações para a instalação de novos gabinetes. As alterações são necessárias, já que em 2025, a Casa vai passar a contar com 23 vereadores. Seis a mais do que a atual legislatura. A Câmara deu início aos preparativos para a instalação de novos gabinetes no prédio. A reforma está em andamento para acomodar as seis novas cadeiras de vereadores que passam a fazer parte do Legislativo a partir de 2025. As estruturas da diretoria legislativa, do setor financeiro, do departamento pessoal e da redação legislativa foram realocadas nos andares inferiores e prédios externos da Câmara. Além disso, o auditório será reformado e redimensionado. Em 2025, o Legislativo passa a ser composto por 23 vereadores. Essa alteração, além de trazer seis novas vagas para a Casa, também proporciona a contratação de mais assessores e estagiários, o que demanda a readequação do espaço. Eleições municipais. Você sabia que o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza um simulador de votação online? A ferramenta ensina de forma didática e prática como usar a urna no momento da votação. Veja os detalhes com a jornalista Mariana Daer. O primeiro turno das eleições municipais será no dia 6 de outubro. Se você ainda tem dúvidas sobre o funcionamento da urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma plataforma que permite treinar o voto. O simulador de votação garante familiaridade com o equipamento. Ele foi criado para as eleições de 2014 e continua disponível na página do TSE. O recurso pode ser acessado por qualquer pessoa que esteja conectada à internet. A plataforma mostra como funciona a urna eletrônica e qual é a ordem de votação no pleito deste ano. Primeiro para o cargo de vereador e depois para os cargos de prefeito e vice. Para votar em seu candidato a vereador ou vereadora, o eleitor deve digitar cinco dígitos, verificar a imagem na urna eletrônica e apertar a tecla verde para confirmar ou laranja para corrigir. Para votar no candidato a prefeito, o eleitor deve digitar dois números e seguir os mesmos passos anteriores. A urna eletrônica tem também a tecla para opção do voto em branco. O simulador de votação traz acessibilidade com explicações em áudio, texto e libras. Lembrando que a legislação eleitoral permite o uso da colinha pelos eleitores no momento da votação. Então você pode levar um papel com seus números anotados. Saiba mais sobre as eleições municipais durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios em áreas de vegetação. Voltamos já. O Brasil é fruto de muito trabalho. A força e o suor de homens e mulheres ergueram o que hoje chamamos de nação. Foram dessas mãos que nasceram nossas lavouras e nossas cidades. O esforço que faz o Brasil ser grande é o mesmo que traz dignidade e prosperidade ao nosso povo. Mas esse crescimento também vem do equilíbrio, para combater a desigualdade, compromisso, para resolver um conflito, o diálogo, para todas as pessoas, a justiça social. Trabalho decente para a gente, porque a dignidade de todos é a garantia do nosso progresso. Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o disco de denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir seu voto. Ligue 1491 e denuncie. Os institutos federais transformam a vida de milhares de brasileiros. Por isso, o governo federal está retomando os investimentos na educação profissional e tecnológica. Serão criadas 100 novas unidades e 140 mil novas vagas em todos os estados do país. Isso é bom para todo mundo. Também tem recurso para melhorar a infraestrutura das unidades existentes. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil. União e reconstrução. Você é a única proteção que eles têm. Incêndio é crime. Operação São Paulo sem fogo. Evitar incêndios é responsabilidade de todos. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Estamos de volta com o Panorama TVC. Agora vamos falar sobre o alto índice de incêndios em áreas de vegetação. Em Rio Preto, este ano, já foram mais de 1.600 ocorrências dessa natureza, número que supera e muito os registros do ano passado. Sobre esse assunto, eu converso com o primeiro tenente da Polícia Militar, Leandro Rogério Lopes, que é comandante das estações de bombeiros aqui de Rio Preto. Tenente Lopes, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Tenente, para a gente ter uma ideia, uma noção, vamos começar falando dos números. Quais as estatísticas o Corpo de Bombeiros tem aqui em Rio Preto? A gente considerando quantas ocorrências de incêndio agora em 2024 e quanto isso é maior do que o ano todo de 2023, por exemplo? É verdade. A gente teve um aumento bastante significativo com relação ao ano de 2023. Só para a gente ter uma noção, pegando um período aí, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2023 e comparando com o mesmo período de 2024, a gente teve um acréscimo de aproximadamente 2.300 ocorrências a mais nesse ano de 2024. Então, é um número bastante alarmante para nós, por conta do período que a gente está passando e a gente está tentando, da melhor forma possível, ajudar o município e toda a região de São José do Rio Preto. Esse número que o senhor citou, a gente considera de Rio Preto ou a região também expandida? Na verdade, a gente é um panorama geral aqui da nossa área do 13º Grupamento de Bombeiros. É um geral da nossa região. Tá certo. E fala para a gente, Tenente, esses são os atendidos, as ocorrências registradas. Fica muita coisa ainda represada porque vocês já estão com a equipe toda na rua? Sim, na verdade o que acontece é que quando essas ocorrências, esses focos entram de forma concomitante, a gente faz a triagem e manda as nossas equipes para os locais que têm a maior gravidade, a maior incidência desses incêndios. Não raro o que acontece é que outras ocorrências, outros focos menos graves, eles ficam em espera e às vezes o bombeiro acaba não atendendo por uma questão de não ser necessário mais. Entendi. Dá para traçar um perfil dessas ocorrências em vegetação, Tenente? Por exemplo, é mais em pastagem, canavial ou aquela preocupação de áreas de preservação? Qual que é o perfil nosso aqui? Na verdade o perfil é bastante variado. A gente tem desde incêndio, focos de incêndio, grandes incêndios, incêndios de grande envergadura em área de pastagem, em canavial, em área de APP, áreas de preservação permanente. A gente tem aqui no nosso município, a gente tem alguns focos que a gente acaba atendendo de pontos de apoio, terreno baldio. Então a gente tem uma variedade bastante grande no atendimento dessas ocorrências dessa natureza. Como é que a corporação tem se organizado para atender esse alto índice de ocorrências? Como é que vocês têm trabalhado? O efetivo é deslocado? Como é que vocês têm organizado isso? O Corpo de Bombeiros já tem uma sistemática, ela já existe na corporação há muito tempo. Em casos excepcionais a gente tem plano de chamada, a gente executa esse plano de chamada, essas pessoas, esses bombeiros, esses militares deixam o que estão fazendo no seu momento de folga e já tomam destino para os nossos quartéis para assumir as viaturas, compor as equipes do Corpo de Bombeiros e o nosso 193, a nossa central que faz o controle e a logística do atendimento dessas ocorrências, ela despacha essas equipes para os locais onde as pessoas estão necessitando mais. Dá para a gente ter uma ideia, Tenente Lopes, nesses últimos dias aí, quantos homens e quantas viaturas acabam atuando no combate aos incêndios aqui em Rio Preto e região? Bom, a gente aqui tem em média, só aqui em Rio Preto e na nossa micro região de São José do Rio Preto, a gente tem em média 25 bombeiros atendendo. Quando a gente tem esses casos excepcionais, a gente pode chegar aí a um efetivo de 75 homens, mais a utilização de todas as viaturas que a gente tem nas nossas estações de reserva. Tá certo. Tem algumas áreas, pensando em Rio Preto, algumas áreas da cidade onde essas ocorrências são mais frequentes ou elas estão disseminadas por todo o município? Elas estão bastante disseminadas, né? Esse tipo de incêndio ocorre principalmente em áreas que não são ocupadas. O que a gente tem percebido aí é que áreas que antigamente, antes, por não estarem ocupadas, elas criavam, geravam essa demanda para nós, hoje elas não geram mais essa demanda, justamente porque elas foram de alguma forma ocupadas. Mas, num panorama geral, nós temos incêndio, nós estamos com incêndio em toda a região de São José do Rio Preto. Tenente, e é difícil ainda identificar se isso é criminoso, se é acidental? É muito difícil essa identificação? É, é extremamente difícil, né? Por conta aí dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos, a gente acaba prestando mais atenção, as autoridades prestam um pouco mais de atenção com relação a isso daí, a fiscalização, ela acontece de uma forma mais efetiva e acaba conseguindo pegar em flagrante essas pessoas aí cometendo esse tipo de crime. Mas, via de regra, é bastante difícil estar identificando. A não ser que você tenha um sistema de monitoramento de 24 horas. Alguém registrou, né? Algum registro, alguma filmagem. Caso contrário, é extremamente difícil estar imputando a responsabilidade a alguém por conta do incêndio. Tenente Lopes, quando a gente fala dos fenômenos atuais, a gente aí tem uma condição de altas temperaturas, baixa umidade, vento em algumas situações. Isso aí é o cenário ideal para a propagação do fogo, né? No que isso dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Sim, é verdade. A gente, se a gente fizer uma análise aí do último quinquênio, os últimos cinco anos, São José do Rio Preto e região, a gente tem passado por uma fase bastante crítica, né? Porque todo ano, período de pré-estiagem, estiagem, a gente tem tido problemas com relação a esse tipo de ocorrência de incêndio em vegetação. A gente passa por um período climático complicado. A gente aqui na nossa região, a gente, a umidade relativa do ar, ela gira em torno, nessa época, em torno de 7%, enquanto em alguns desertos pelo mundo, chega a 14%. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande na nossa região por conta dessas particularidades. E, além disso, a gente tem esse período também, fortes ventos, né? A gente tem a questão da chuva que faz muito tempo que a gente não tem, de fato, a chuva. A chuva expressiva, né? Muito calor. Então, tudo isso realmente colabora aí para esses incêndios. Como é que é, tenente, na hora que vocês vão atender um incêndio, especialmente os de grande proporção, que tipo de estratégia vocês usam? Por exemplo, por onde que começa a atuar? Qual que é a leitura do cenário que vocês fazem para iniciar a ação? Bom, via de regra, o que acontece é esse chamado, ele entra pelo nosso 193, né? O nosso COBON, a gente chama de COBON 193, as pessoas ligam e vai ter uma primeira triagem. Essa pessoa vai fazer uma triagem, esse atendente vai fazer a triagem e vai verificar se tem risco à vida, risco animais, se existe um risco significativo para propriedades. Então, a gente começa, assim, protegendo vidas. Depois, a gente pensa no patrimônio dessas pessoas. E, por último, a gente pensa no meio ambiente, né? Aí, a gente estabelece, estabelecendo esses critérios, a gente consegue destinar as nossas equipes para os locais. E, depois, os focos que ficam, que são menos graves, a gente consegue, nesse meio tempo aí, estar acionando outros meios mais militares para estar assumindo os postos aí e iniciando o combate nesses locais. Às vezes, as brigadas de incêndio de empresas próximas, usinas, por exemplo, né? É verdade. Essas pessoas, assim, têm um papel, têm tido um papel bastante importante nessa fase, porque eles, conhecendo a própria área e têm, querendo ou não, têm uma resposta um pouco mais rápida, né? Porque eles estão postados nessas áreas, têm os caminhões já preparados, né? Colocados de forma estratégica nessas áreas. Então, eles conseguem, de fato, estarem nesses locais e realizarem o combate a esses incêndios. O bombeiro, de forma secundária, ele acaba indo para o local para dar um apoio, para dar um aparato e até mesmo ajuda a gerenciar esses recursos que estão nessa determinada região. Tenente, agora, orientação para a população. Se você está numa área próxima de um incêndio, qual que é a orientação? É deixar o lugar, avise o bombeiro e deixe o lugar? Porque, às vezes, a gente vê essa população querendo auxiliar e não tendo, às vezes, o conhecimento, as habilidades necessárias, né? E colocando a vida em risco. Qual que é a orientação para a população? Bom, a orientação para essas pessoas que não têm nenhum tipo de experiência é que elas façam o contato via 193, passem a real situação do local, porque, algumas vezes, as pessoas acabam ligando no 193 e não passam de fato. Às vezes, tiram uma foto a 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância e isso torna o nosso trabalho de triagem da situação muito difícil. Então, o ideal é uma pessoa estar nesse local, próximo desse foco de incêndio, tiram a foto, ligam para nós que a gente vai fazer a triagem, vai fazer o cadastro dessa ocorrência e, tendo o endereço, que é uma coisa muito importante também, porque, às vezes, as pessoas, elas ligam e não têm o endereço. E, para a gente cadastrar lá, inicialmente, a gente tem que ter o endereço até mesmo para uma questão de organização e poder mandar as nossas equipes e não mandar várias equipes no mesmo local ou mandar no local errado. Então, é bastante importante que essas pessoas tenham essa consciência de estar ligando com calma, com tranquilidade, passando para o nosso atendente, que ele está lá justamente para atender de forma bem rápida, só que a pessoa tem que dar uma colaborada com a gente, passar os dados que o atendente pede, que aí, assim que ele tiver com os dados certinho, ele já consegue, já tem condições de estar enviando uma viatura para o local. Tenente Lopes, a gente aqui em Rio Preto tem uma área que nos causa preocupação, a região ali do Ipa, que sempre tem focos de incêndio, e também a estação ecológica do Noroeste Paulista. Perto da estação já é feito, há um bom tempo, a questão dos aceiros negros, né? Que é a proteção daquela área. Como é que anda o trabalho por lá? Aquela área, podemos considerá-la um pouco mais segura? Sim, é verdade, a gente, todo ano, a gente faz essa queima chamada queima prescrita, né? Ou manejo integrado do fogo, a gente tem ali algumas áreas que a gente, todo ano, a gente queima de forma bastante controlada, a gente monta operações, existem várias outras instituições envolvidas, a própria CETESB, ela emite um parecer, uma autorização para a gente estar realizando essa operação, e o Corpo de Bombeiros, ele é o responsável, ele fica responsável por estar executando essas operações. Nesse ano, nós fizemos novamente, foram duas áreas que nós realizamos a queima prescrita, justamente nessas zonas de amortecimento, para a gente fazer a proteção ali do entorno da floresta do Noroeste Paulista. Quando a gente realiza essa queima, a floresta, ela fica mais segura, é mais difícil pegar fogo nessa floresta. Esse ano, graças a Deus, foi um sucesso, porque até agora a floresta está protegida. Existem focos ao redor, mas a gente consegue chegar até o local e apagar, mas a gente diminui a quantidade de material combustível ao redor dessa floresta, então a gente evita essa queimada e evita queimada dentro da floresta. Tenente, como orientação para a população, novamente, nessa situação que a gente está de clima seco, qualquer fagulha, faísca, bituca, fogo e lixo, é perigosíssimo, né? Não devemos fazer nada disso. Sim, não é raro também a gente, no trânsito, a gente ver as pessoas jogarem lixo pela janela, às vezes uma bituca de cigarro, a própria garrafa de cerveja, a latinha de cerveja. Nessa época do ano, é bastante complicado, porque esse material que cai nessa vegetação, essa vegetação invasora, essa vegetação seca, o próprio sol, ele se encarrega de estar iniciando um foco de incêndio ali, pelo simples fato de você ter um material ali, um lixo nessa área. E a gente tem outras ações assim, que a gente vê que as pessoas têm o costume nessa época de estarem limpando a área, às vezes um terreno de propriedade privada, a pessoa quer colocar fogo para limpar, porque é mais fácil, é mais rápido. Então, nós do Corpo de Bombeiros, o conselho que nós damos é para que essas pessoas não façam, não pratiquem essas ações, porque prejudica muito o munícipe aqui de São José do Rio Preto com relação à qualidade do próprio ar, os idosos sofrem demais com questões, problemas de saúde, problemas respiratórios, as crianças também têm bastante problema nessa época, sem contar que a gente tem aqui o aeroporto, a gente tem a questão de segurança, a aeroviária, então é bastante preocupante. As pessoas têm que realmente se conscientizar de que essas ações, elas não podem acontecer principalmente nessa época do ano. Tenente, e quando a gente encontra incêndio em beira de estrada, de rodovia, qual que seria a orientação nesse caso? Bom, a orientação inicial é fazer um contato direto com a própria concessionária, porque a própria concessionária, na base deles, eles têm um caminhão com água, têm condições, têm pessoal que pode fazer esse primeiro atendimento, não significa que você não deva ligar o 193, mas eu aconselho ligar na concessionária e faça a ligação no 193 de forma conjunta, que até mesmo dependendo da situação de como o fogo se propagar, o corpo de bombeiros pode chegar no local também e apoiar a concessionária. Tenente, a gente considerando esse período que o senhor falou aí, de maio até agora setembro, quais foram as ocorrências mais complexas, mais difíceis que vocês enfrentaram nesse período? É, nesse período, acho que todo mundo sabe, nós tivemos aí uma semana bastante complicada, a semana do dia 23 de agosto, né? Ela, essas queimadas iniciaram no dia 22, mas teve o seu ápice no dia 23 de agosto. Foi um marco histórico para o corpo de bombeiros do estado de São Paulo, porque nós utilizamos 100% de todos os nossos recursos no estado de São Paulo, recursos humanos, ferramentas, máquinas, viaturas e tivemos que contar com o apoio das pessoas que já estavam engajadas nessas frentes de trabalho durante esse período, principalmente no dia 23 de agosto. Eu tive a oportunidade de sobrevoar a nossa região no dia 23 com o apoio do CAVPM, apoio do AIG, aqui de São José do Rio Preto. Nós tentamos aí, de alguma forma, ajudar essas equipes, né? Então, desde a região de Guapiaçu, Olímpia, região de Ipiguá, região de Polônia e Monte Aprazivo, foram regiões que realmente tinham focos muito, mas muito extensos de fogo. Então, realmente, 23 de agosto ficou marcado na história do corpo de bombeiros do estado de São Paulo. Tá certo. Vocês fazem estudo, acompanham as previsões. O que vem para a gente para os próximos dias, tenente? Temperatura, umidade? Qual é a nossa situação e como vocês estão em alerta, né? É, a gente, na verdade, o nosso panorama não mudou muita coisa, né? Porque a gente fica numa dependência muito grande do período das chuvas, né? Que a gente aguarda com bastante ansiedade. As previsões não são boas porque os fatores que a gente tem aí no dia a dia, o que nos é passado até pela própria defesa civil do estado de São Paulo, é que os próximos dias a gente já está num período já de bastante complicado, que a gente está tendo bastante incêndio, as nossas equipes, as nossas viaturas estão distribuídas aqui na região, trabalhando. Na verdade, não tem ninguém nos quartéis hoje. Está todo mundo fora, na rua, nas áreas aí onde está tendo foco para justamente combater esses pontos aí com incêndio. Perfeito. Gente, essa foi a entrevista importantíssima com o Tenente Lopes, comandante das estações de bombeiros aqui de São José do Rio Preto. Tenente, quer deixar um recado, um último recado para a nossa audiência, uma orientação? Quero sim, deixar o seguinte recado. A gente, na verdade, a gente precisa da colaboração de todas as pessoas aqui do município de São José do Rio Preto, da nossa região. A gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma mudança rápida com relação a esses comportamentos, a essas ações que as pessoas acabam praticando, talvez, de forma inocente, né? Mas o fato é que hoje a gente traz, através dos meios de comunicação, esse alerta, esse recado e esse pedido para nos ajudarem aí a não estarem colocando fogo em terreno baldio, em áreas de vegetação, não estar jogando lixo, material, bituca de cigarro. Enfim, não estar cometendo essas ações aí que prejudicam a todos, tá? Perfeito. Eu vou deixar aqui também reforçando os contatos. Contato Corpo de Bombeiros, você já sabe, 193. Um outro órgão que pode ajudar, se você quiser fazer um contato, uma orientação, Defesa Civil aqui de Rio Preto, que atua em parceria com o Corpo de Bombeiros. O número é 3211-1730. Bom, e com tantas queimadas, a qualidade do ar fica prejudicada. O engenheiro sanitarista José Mário de Andrade fala sobre os níveis de poluição que temos enfrentado aqui na região nas últimas semanas. Ele faz um retrospecto detalhando a situação desde os momentos críticos do mês de agosto. Confira. No dia 24 de agosto, tivemos em Rio Preto o episódio mais crítico de poluição do ar de todos os tempos. As queimadas locais e os incêndios urbanos se proliferaram. Respiramos, em média, um ar de péssima qualidade, com concentrações de material particulado inalável fino, da ordem de 10 vezes mais o aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Em Ribeirão Preto, a situação foi mais grave ainda, com concentrações de poluentes até 12 vezes mais elevadas que o aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Depois, a partir de setembro, em 7 de setembro, houve uma aproximação intensa dos aerossóis aerossóis amazônicos gerados pelas queimadas que estão ocorrendo na Amazônia e no Pantanal matogrossense. Aerosóis são uma mistura de material particulado e gases. Essa mistura fica aproximadamente 1.500 metros de altitude, forma uma espécie de um coloide, um gel, que deixa a atmosfera opaca e embaçada. No final do dia, forma-se uma auréola avermelhada em torno do sol, com prejuízo à dispersão dos poluentes locais, as queimadas, que não conseguem dispersar naturalmente na atmosfera. A visibilidade do aeroporto reduz muito. Houve dias com visibilidade de 4.000 metros, em virtude da fumaça dos aerossóis amazônicos. Não há uma previsão de chuvas nos próximos dias. A tendência é que tenhamos um final de semana com temperaturas muito elevadas, umidade relativa do ar mínima, ventos fortes, o que favorece muito as queimadas locais e, consequentemente, a deterioração da qualidade do ar que milhões de pessoas respiram no norte e noroeste paulista. E a combinação de tempo seco, incêndios e baixa qualidade do ar fez o governo do estado de São Paulo divulgar novas orientações em saúde. Confira as principais recomendações. Com a qualidade do ar prejudicada, é recomendado evitar atividades físicas ao ar livre. É indicado aumentar a ingestão de água para manter a hidratação do organismo e das vias aéreas. Quem estiver dentro de casa deve manter portas e janelas fechadas para reduzir a entrada de partículas de fora para dentro das residências. Umidificadores, baldes e bacias com água ajudam a manter a umidade e a temperatura em ambientes internos. Doentes crônicos com prescrição médica de uso contínuo de bombinha devem manter o tratamento. Quem possui indicação para momentos de crise deve iniciar o uso preventivo. Em regiões de queimadas, ao sair de casa, a sugestão é o uso de máscaras N95, PFF2 ou P100 para reduzir a inalação de partículas. Pessoas com doenças respiratórias, crianças, idosos, gestantes e lactantes precisam de cuidados redobrados. Em casos de sintomas respiratórios, devem procurar atendimento médico. Agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os efeitos da estiagem na captação e no abastecimento de água em Rio Preto. A situação é crítica e coloca o SEMAI em estado de alerta. Voltamos já. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Uma gota caindo do chuveiro, centenas de litros. Uma gota vazando da mangueira, milhares de litros. Uma gota escapando em um vazamento, milhões de litros. Um desperdício gigante começa com apenas uma gota. Faça a sua parte. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. Está pronto para mais um quiz da Câmara Municipal? Quem foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto? A. Luiz Inácio Alvarenga. B. Pedro Amaral. C. João Ribeiro. Tempo. Tempo. Resposta certa, B. O primeiro presidente da Câmara Municipal foi o tenente-coronel da Guarda Nacional Pedro Amaral Campos, conhecido somente como Pedro Amaral. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. E espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Estamos de volta com o Panorama TVC. O assunto agora é a estiagem. A falta de chuva expressiva em Rio Preto fez o SEMAI reduzir a captação de água na represa, além de tomar outras medidas operacionais. E se a seca continuar, teremos reflexos também no abastecimento, na água que chega à população. Se a chuva não chegar, Rio Preto poderá enfrentar racionamento de água. Bom, sobre esse assunto, eu converso com Carlos Fossa, que é chefe de captação de água do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, aqui de Rio Preto. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Vivian. Vamos começar falando sobre a redução da captação de água na represa. Qual que foi essa redução? Qual que era a captação, né, antes desse momento de seca? E qual índice a gente está trabalhando agora? A vazão normal de produção da ETA, ela é de 450 litros por segundo. Desde o mês de junho, já antevendo esse cenário que se desenhava na estiagem, nós iniciamos a redução gradativa da captação e hoje a gente está captando 220 litros por segundo, ou seja, menos da metade da vazão normal de operação. E essa decisão é justamente pensando na proteção de recurso e também a questão da mortandade de peixes? Como é que é essas questões? Exatamente. A ideia da redução gradativa era a manutenção da represa fluindo, né, o vertedouro sempre ativo, de modo a preservar a vida no lago e também, de uma certa forma, reservar a água para o período mais crítico, que é agora, né? Como a gente não acumulou muitas chuvas ao longo do começo do ano, então a água que a gente tinha, a gente tinha que tentar preservar ao máximo para poder utilizar agora. Bom, como alternativa, Carlos, o SEMAI aumentou a captação nos poços profundos, né? Fala para a gente dos índices, em geral, quando está tudo bem, qual que é essa captação e como é que ela está agora? Isso, como o SEMAI tem um sistema todo interligado e ele pega a água em três fontes, a manancial superficial, que é o Rio Preto, nas represas e os aquíferos Bauru e Guarani, o que a gente fez? A gente aumentou o tempo de funcionamento dos poços, em geral eles trabalham de 14 a 16 horas por dia, e agora, nesse momento mais crítico, a gente atingiu 22 horas por dia, trabalhado por esses poços, que seria o máximo possível, sem risco para o equipamento ou sem risco para a produção do aquífero. Então a gente aumentou a quantidade de água que a gente retira dos poços para compensar a quantidade que a gente reduziu na represa. Entretanto, o nosso sistema atingiu o limite, nesse momento a gente já está com toda a nossa capacidade de produção funcionando e a gente não tem mais de onde aumentar a produção, então por isso que a gente precisa da redução do consumo por parte da população. E parece que a gente está ainda até na contramão, houve um aumento do consumo, foi isso que vocês registraram? Sim, a gente registrou um aumento comparando os meses de agosto com o mês de julho, de 3%, eu acredito que muito em virtude do próprio clima. A condição aqui em Rio Preto está muito ruim, a cidade está muito seca, muitas queimadas, muita poeira, e isso leva as pessoas a utilizarem mais água no seu dia a dia, para limpeza principalmente. Então, com isso a gente notou um aumento no consumo e está indo na contramão. Realmente agora a gente precisa da colaboração da população no sentido de economizar. Carlos, qual é o consumo médio de água por pessoa aqui em Rio Preto, em condições normais, vamos dizer assim? Sim, o consumo varia muito dependendo da região da cidade, mas hoje ele está em torno de 250 a 350 litros por habitante por dia. O recomendado pela ONU, para o mundo todo, seria de 110 litros por habitante por dia. Entendi, já estamos aí à frente, mesmo naquele momento que a gente considera que está tudo normal, né? Isso. E aí fala para a gente, como é que vocês estão lidando com essa situação, a iminência de um racionamento, como é que o SEMAI está vendo essa situação? Podemos ter, teremos? Quando vocês vão decidir isso? Como eu te expliquei, a gente atingiu o nosso limite. Todas as medidas operacionais que a gente podia tomar para reduzir, para aumentar a produção dentro do que a gente tem disponível e para reduzir a perda de água, reduzir vazamentos, tudo que a gente podia adotar, nós já adotamos. Então a gente atingiu o nosso limite e nesse momento a gente não vai conseguir progredir sem uma redução do consumo. Então a gente já considera a possibilidade de um racionamento, nós estamos trabalhando diariamente na avaliação tanto dos níveis da represa quanto dos níveis dos nossos reservatórios de água já tratada e estamos semanalmente nos reunindo com demais pessoas dentro da autarquia, de outros setores, para a gente discutir outros impactos dessa medida e aí tomando as proporções conforme a gente tem necessidade. Nessa semana a gente está novamente levantando os dados de consumo e de produção e aí na próxima semana a gente vai ter uma nova reunião para discutir quais são os próximos passos. Tá certo. Bom, pelos dados do SEMAI, a última chuva que nós tivemos aqui foi no dia 26 de agosto, mas a última chuva expressiva foi lá em 12 de abril. Carlos, quanto precisaria chover para deixar a gente numa situação confortável? A gente não pode trabalhar com uma condição de quanto precisaria chover e sim como precisa chover. Nós precisamos agora de uma chuva contínua, de vários dias de chuva. A gente considera uma chuva expressiva acima de 20 milímetros, porém a condição do solo hoje, ela está tão seca... Muito seco. Exatamente, e isso até favorece a questão das queimadas, né? Então hoje a gente tem uma condição de solo tão seca que qualquer chuva que caia, ela vai infiltrar no solo e rapidamente ela vai se dissipar. A gente precisa de uma continuidade de eventos de chuva para que esse solo possa encharcar e aí essa água comece a drenar para as nascentes e para a represa para aumentar sim o volume dela. O último racionamento que nós tivemos foi em 2020? Foi em 2021. 2021. Isso. Tá certo. E falando de orientações para a população, Carlos, uso racional da água, o que isso significa? Que recado você deixa para a população? É, a gente pede a colaboração, a economia. Os principais cuidados que a gente já menciona há muito tempo em várias campanhas e nesse momento a gente entende que o clima está muito seco, muita poeira, muita fuligem, mas a lavagem, a limpeza do quintal, de veículos, utilizar a vassourinha d'água, né? Que é você usar a mangueira para ir removendo lixo, removendo terra. A gente recomenda que a pessoa não faça. Caso ela precise fazer, porque realmente o clima está muito difícil, a gente dá como sugestão o reaproveitamento da água da máquina de lavar, do tanquinho. Geralmente a pessoa faz uso para lavagem de roupa. Se ela conseguisse tocar essa água e usar essa água para limpeza do chão, ela nos ajudaria bastante. Outras recomendações de economia durante a lavagem da louça, durante a escovação do dente, o banho, se conseguir fechar o chuveiro. Realmente nós chegamos num momento que pode parecer pequeno, mas qualquer auxílio, qualquer economia, qualquer desperdício que a gente evitar vai nos ajudar a não precisar de uma medida mais drástica. Tá certo. E quando a gente fala em desperdício de água, além do tradicional lavar calçada, trocar água da piscina, tudo isso já está numa condição absurda aí diante da nossa situação, né? Nesse momento a gente recomenda não fazer nenhuma dessas atividades. Realmente usar água para as atividades estritas para a vida normal da pessoa, né? O que puder evitar, assim, a gente agradece. Eu vou deixar aqui, pessoal, os contatos, alguns contatos do SEMAI, para quem precisar. Tem o call center, é 0800-770-6666. Tem também um contato pelo WhatsApp, é 1799638-8593. Às vezes, se você quiser informar ou fazer algum tipo de denúncia de alguém que possa estar, né, desperdiçando recursos, talvez esses possam ser uns caminhos iniciais aí. Carlos Fossa, chefe de captação de água do SEMAI, esteve aqui conosco, falando sobre a situação de captação e abastecimento de água. Muito obrigada pela participação, Carlos. Obrigado. Bom, gente, dando sequência ao Panorama TVC, falamos agora de um evento importante que mobiliza a cidade este mês. Desculpa, é Expo Rio Preto. Veja como será a programação desta edição. A Expo Rio Preto, maior feira de pecuária do estado de São Paulo, chega à sua edição de número 61, com expectativa de recorde de público em 2024. A exposição, que acontece no recinto de exposições Alberto, Bertelli e Lucato, terá duas etapas. De 15 a 21 de setembro, focada em gado leiteiro. E de 28 de setembro a 4 de outubro, em gado de corte. A Expo contará com exposições, torneios leiteiros, julgamentos e leilões em sua programação. Nos destaques estão a Exposição Nacional do Gileiteiro, a Exposição Interestadual de Girolando, a Exposição do Cavalo Mangalaga e a renomada etapa de ouro do Ranqueamento Nelore. Resgatando raízes da música nacional, o evento traz de volta o terceiro festival da moda de viola de São José do Rio Preto, que acontece nos dias 28 e 29 de setembro, premiando os melhores violeiros e intérpretes. A feira também será foco de debates sobre sustentabilidade e inovações tecnológicas no agronegócio. Além de discussões sobre a melhoria de técnicas de manejo e produção. O Intertec Agro deste ano terá cinco frentes de debate. Corte, leite, mulheres no agro, cacau e inovação. O impacto da Expo Rio Preto vai além do setor agropecuário. A feira tem um papel fundamental na economia local, impulsionando o turismo e gerando empregos. Só no ano passado foram mais de 3 mil animais expostos, 140 expositores, 17 milhões de reais em negócios gerados e 1.500 vagas de empregos temporários. A feira vai contar com praças de alimentação e vários shows programados. Para conferir a agenda completa, acesse a página do evento no Instagram. A entrada é gratuita. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto anunciou mais de 1.900 vagas esta semana. Veja os destaques. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 1.973 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 120 vagas para vendedor, 93 postos de operador de caixa, 93 vagas de auxiliar de produção e 93 oportunidades para atendente. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e na sequência Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br.balcãoempregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 1799-739-8710. O Instituto dos Cegos de Rio Preto realiza uma campanha para a arrecadação de doces. As doações serão entregues durante uma festa no início de outubro para mais de 100 crianças atendidas pela instituição. O Instituto dos Cegos de Rio Preto está arrecadando doces para a comemoração do Dia das Crianças. Os gestores do Instituto preparam uma festa para 120 crianças atendidas entre 0 e 12 anos de idade. Agora no dia 4 de outubro faremos nossa festa em comemoração ao Dia das Crianças, onde 120 crianças com deficiência visual participam. E aí a gente faz ali uma manhã de alegria, uma manhã diferente, com brincadeiras. E ao final nós fazemos a entrega de uma sacolinha surpresa. Então a gente recebe doações de balas, pirulitos, doces em geral. E tudo que a gente arrecadar vai ser montado nessas sacolinhas para as crianças. O Instituto dos Cegos oferece suporte multidisciplinar para crianças e adultos com deficiência visual de 103 municípios da região. As crianças têm programas de reabilitação e atendimento pedagógico no contraturno escolar, entre outras atividades. A captadora de recursos da instituição explica como a população pode colaborar para que o Dia das Crianças seja um momento inesquecível para os pequenos, com a doação de doces como balas, chocolates e pirulitos. Podem estar trazendo as suas doações na nossa sede, na nossa instituição, ou se precisar nós também temos aí a condição de estar buscando essas doações. O Instituto dos Cegos fica no Jardim Morumbi, em Rio Preto. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone ou pelas redes sociais da instituição. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Preto tem, se você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho